E aí galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo porque eu me toquei que já tem mais de um ano que eu faço vídeo tem galera que me acompanha desde o começo e vocês não sabem nada sobre mim então eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouco de como eu cheguei até aqui Meu nome é Fabio Araújo, eu moro em Belo Horizonte eu faço publicidade e propaganda à tarde e eu faço teatro à noite na mesma universidade porque eu não posso falar o nome senão fica aparecendo propaganda Não, tá, eu faço publicidade e propaganda na PUC teatro na PUC se você quiser aparecer lá e me dar um abraço Não demorou Na verdade o curso que eu ia fazer era engenharia eu tava estudando pra engenharia e foi aí que aconteceu uma coisa que mudou meu caminho, eu tava indo pra cá e mudou completamente fui assistir um programa específico do Descarga Game TV que era apresentado pelo Marcos Mignon há um tempão atrás e... o negócio foi o seguinte o Marcos Mignon anunciou uma promoção de vídeo que o vídeo mais engraçado do Brasil ia ganhar um laptop eu já fazia vídeo desde pequeno minha primeira experiência com vídeo foi quando minha tia comprou uma câmera de fita, daquela de fita aí eu falei assim com ela eu tia, eu tia ela tava gravando a gente no quintal da casa do meu avô eu falei eu tia eu... eu consigo fazer a gente teletransportar você quer ver? olha só começa a gravar aí aí quando eu te dei um sinal você pausa a fita, tá? aí beleza aí o que eu queria fazer era aquele efeito barato tipo pum apareci era aquele efeito barato só que pra uma criancinha assim era até... impressionante deixa eu descerlar só que aí minha tia ela não pausava não ela só falava que pausava eu falava você pausou? você pausou? aí ela falava pausei só que aí tava gravando tudo aí tipo assim aí apareci aí eu andando até um outro lugar assim e aí parado aí pode voltar a gravar tia eu tenho que arrumar essa fita com a senhora ok beleza só que meu meu grande laboratório de vídeo na verdade foi com o meu melhor amigo Leandro Nazar que também tem um canal de vídeo que vocês podem acompanhar vou colocar a foto dele aqui é... eu e o Leandro a gente começou a fazer vídeo bem pequeno também ele tinha comprado uma câmera Cyber Shot daquelas da Sony assim também não é propaganda cabia só 16 MB no cartão de memória da câmera dele e... e aí a gente gravava uma cena e aí colocava no computador aí gravava outra cena colocava no computador gravava outra cena colocava no computador e era tipo assim era muito demorado o processo mas mesmo assim a gente se divertia pra caramba e aí a gente gravava nos DVDs aí saia dando os DVDs pros nossos amigos e eles se divertiam pra caramba tipo eu assistia há pouco tempo todos os vídeos que a gente fazia no começo e eu não tenho coragem de colocar nenhum aqui porque eles são muito ruins só que qualquer dia eu coloco algum frame de algum sei lá eles eram muito ruins e esse foi meu grande laboratório só que aí o Leandro foi passar um ano nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e eu tava estudando pra fazer engenharia e... e aí eu assisti esse programa específico do Marcos Mignon que ele anunciou a promoção que eu assistia sempre o Descarga Game TV só que esse programa que mudou minha vida pra sempre ele anunciou a promoção eu dormi com uma ideia na cabeça e aí na hora que eu acordei eu gravei o vídeo e de noite eu já tinha mandado lá pro Descarga Game TV aí passaram dois dias eu tava assistindo o Descarga Game TV e o Marcos Mignon tava anunciando a promoção e no final depois que ele acabou de anunciar a promoção ele falou assim olha chegaram uns vídeos aqui pra gente eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês e aí eu me vi na tela eu só eu só eu só eu só cheguei e disse Daniel Daniel que é meu irmão aí 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 o mais engraçado foi que o Marcos Mignon começou a me zoar do jeito que ele faz com o Piores Clipes ele ele chegaram na tela verde dele lá e aí passava o meu vídeo aí ele para, para, para olha só meuzinho pode isso aqui pode isso aqui pode isso menino nossa e aí tipo assim foi incrível 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 e eu estava lá sendo zoado pelo cara que eu era fã pra caramba e e aí na hora que acabou o Marcos Mignon foi lá e falou assim olha manda o seu vídeo também mas não faz igual a esse menino não porque o vídeo dele é muito ruim aí eu falei pra mim mesmo assim ah é senhor Marcos Mignon meu vídeo é muito ruim então vou fazer o seguinte vou fazer outro vídeo eu vou mandar e esse vídeo vai ganhar e aí nessa noite eu pensei na ideia de outro vídeo e no outro dia eu gravei o vídeo que foi a história das minhas espinhas que tem até ele aqui no canal se você quiser assistir aí passou um mês aí eu não lembro porque eu não estava em casa no dia e um colega meu me ligou falando assim Fábio, Fábio você está na MTV você está na MTV cara aí eu fui lá e falei assim eu não sei porquê eu falei assim ah está passando reprise do programa que eu passei e tal aí ele falou ah não sei não sei se é reprise não mas você ganhou computador aqui né meu amigo parabéns aí eu falei assim o quê aí eu fiquei feliz pra caramba aí eu ganhei aí ó um mês depois esse laptop eu digo que o Marcos Mion mudou minha vida pra sempre porque uma semana depois que eu ganhei esse prêmio eu concorri em outro prêmio que era uma promoção sobre acho que o vídeo mais legal sobre o 007 ia ganhar um celular do 007 na época aí eu fui lá e ganhei o celular do 007 um mês depois eu concorri em outra promoção da MTV que era uma banda a gente chamava Lila e quem fizesse o melhor vídeo ia ganhar um violão aí eu fui lá fiz o vídeo ganhei o violão o violão não tem ele mais porque roubaram uma igreja que eu ia com a minha namorada tipo assim a gente ia lá era uma igreja mais carente a gente ia lá eu ia pra ensinar violão pros meninos e ela ia pra pra dar aula roubaram todos os instrumentos da igreja e aí eu resolvi dar meu violão lá pra eles continuarem o negócio mas eu tenho uma foto com o violão ele era um violão meio esquisito mas eu era muito legal e com certeza tá sendo usado tá em boas vamos agora e aí eu comecei a ganhar promoção atrás de promoção e aqui na MTV Minas também tinha tinha umas promoções assim a frase mais criativa vai ganhar um ingresso pra o filme tal e aí chegou ao ponto que toda semana eu levava minha namorada pra sair com o ingresso de teatro de filme que eu ganhava nessas promoções toda semana eu ganhava a frase mais criativa a frase mais engraçada toda semana tinha alguma promoção assim na MTV e eu sempre ganhava tipo assim na MTV Minas as promoções de frases eram na MTV Minas e aí quando eu chegava pra ir buscar na MTV Minas eu ia lá tantas vezes que que os caras deviam pensar assim ó essas promoções é tudo armelado ó é só o filho do dono que pega a gente devia achar que eu era o filho do dono aí e aí e foi aí que eu me toquei que eu falei assim olha tô ganhando tantas coisas fazendo vídeo eu tenho que escolher uma profissão pra mim que envolva vídeo e foi aí que eu escolhi publicidade de propaganda porque propaganda é um videozinho curto também de 30 segundos e sei lá só que não é muito bem o que eu quero mais pra minha vida não mas na na hora foi a escolha certa com certeza porque se eu tivesse feito engenharia eu ia ter passado na faculdade federal e aí eu não ia pagar nada né e aí eu ia com certeza fazer engenharia eu não ia tá com essa vida que eu tenho hoje que tipo assim eu tenho certeza que de todas as possibilidades possíveis em universos paralelos se existirem essa é a minha que eu tô mais feliz entendeu a não ser que eu ganhe na loteria não sei se tem essa eu não jogaria na loteria então eu não sei não sei se existe o Fábio em um universo paralelo que jogou na loteria mas eu agora tô ganhando dinheiro com uma coisa que eu faria de graça não contem isso pros meus chefes ok eu tô muito 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 feliz entendeu tipo e é isso que eu desejo pra todos vocês assim encontrem alguma coisa que vocês se sintam felizes fazendo que aí tipo assim você vai sentir que a galera tá te dando dinheiro porque você faria aquilo de graça você entende blogs são bem mais fáceis de fazer se vocês quiserem eu faço na semana que vem também sobre o que que tá acontecendo agora na minha vida sobre o meu programa de TV sobre meu futuro musical tem um teclado ali que eu vou eu vou não achar tem uns violões aqui e tal sei lá se vocês quiserem se vocês não gostarem é só vocês vocês me falarem aqui tipo assim mas eu eu não quero parar de fazer vídeos eu tô com eu tô querendo gravar uma 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 nova sketch aí a única coisa é gente é é é tempo mesmo eu tô com muito pouco tempo mas eu não vou usar isso como desculpa não eu vou espremer meu tempo e vou conseguir gravar mais vídeos pra vocês como vocês podem ver eu faço dois cursos na faculdade eu agora tenho um programa de TV e entendeu o tempo tá corrido e ainda tipo assim se eu quiser sair com uma menina no final de semana entendeu o tempo fica corrido mas eu vou espremer meu tempo e eu vou conseguir fazer vários vídeos pra cá também tipo essa é uma promessa me cobrem me cobrem por favor me cobrem sempre que vocês me cobrem eu fico tão feliz eu fico tão feliz porque assim na primeira vez que alguém me cobrou Fábio cadê o vídeo cadê o vídeo cara eu fiquei assim é nossa velho a galera acha que eu sou empregado deles e tal só que aí eu parei pra pensar e falei nossa tem alguém que gosta tanto dos meus vídeos que quer que eu faça vídeos entendeu que ele tá esperando pelo meu vídeo então tipo assim eu fiquei muito muito feliz muito feliz de verdade então me cobrem mesmo eu tipo assim eu tava postando vídeo toda semana eu não postei semana passada porque deu um negócio errado no vídeo com o áudio e ficou muito esculhambado eu falei assim nossa não vou postar esse vídeo vou regravar e vou postar que era mais um daquela série do faça um vídeo sobre eu tô querendo muito continuar gravando esses vídeos que eu tava achando que tava legal a galera tava tipo assim sei lá a barra de like tava grande então a galera tava gostando então então é isso pessoal eu vou eu vou voltar semana que vem ou com vlog ou com uma esquete o que vier primeiro e espero que vocês continuem assistindo meu vídeo se algum dia o Marcos Mion assistir esse vídeo aqui vai meu muito obrigado eu hoje sou um cara muito feliz por causa do seu programa então um abraço a todos mandem esse vídeo pro Marcos Mion um abraço